Um grande público compareceu à Praça do Panteão na noite desse sábado para acompanhar o show do padre mineiro Juarez de Castro, que além de ser uma das atrações do Natal Iluminado de Caxias, também participou do encerramento do festejo de Nossa Senhora da Conceição, a Padroeira de Caxias. Muito bom esse show, Caxias precisa de mais shows católicos como esse para ouvir a palavra de Deus, ouvir essa palavra através da música que ele está repassando para todos nós. Gosto muito das músicas, das canções católicas, ele é maravilhoso. É sempre bom ouvir a palavra de Deus em música. Foi muito especial trazer o padre Juarez para Caxias. Caxias merece e o nosso prefeito também merece trazer esse padre. Foi ótimo. Um show diferente, marcado por momentos de irreverência, evangelização e também por emoção. A cantora caxiense Iris Regina não segurou as lágrimas, enquanto realizava o sonho de cantar com o padre. É uma benção, uma benção, eu não esperava assim. É um presente de Deus. Um dia, marcou minha vida. Cantar do lado dele, santo de Deus, assim, aqui com a gente. Um presente divino, eu não mereço tanta graça, mas agradeço a Deus, né? O bispo da Diocese de Caxias, Dom Sebastião Lima Duarte, também soltou a voz e cantou uma música de sua autoria, Olhar de Deus. Na minha vida também de bispo, eu fiz uma música para dizer às pessoas, a partir da Bíblia e da história da igreja também, que Maria para nós é importante. E quem olha para Maria com o olhar de Deus, dá a ela o lugar que ela ocupa na vida da gente e na história da salvação. Durante o show, a TV Guanaré realizou flashes ao vivo. Tem que ser Rode Saron, Diavite e a Cassiane. E temos surpresa aí para quinta-feira agora, hein? Não vou soltar ainda não, mas quinta-feira tem surpresa aí. Nós estamos ao vivo para a TV Guanaré. Para o prefeito de Caxias, Fábio Gentil, a cidade recebeu um grande presente. Música Música Música